Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7 mil alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então, quer saber mais? Acesse o link e eu aguardo você. Exatamente. Os Kibbutz são territórios que eles vivem entre comunidades... Como se fosse uma cooperativa. Cooperativa, isso. Isso, eles vivem entre eles e eles se... é autossustentável, não é isso? É, vou até falar uma coisa polêmica aqui, mas eu acho que Israel foi o único lugar que o comunismo... Não o comunismo, o marxismo... Sim, o socialismo. E o socialismo, vamos falar assim, funcionou de verdade, porque ali... Marx era judeu, né? Ali eles tinham realmente uma ideia de todo mundo trabalhar em prol de todos no Kibbutz e sofriam muito, muito... Então, hoje você vê um Israel aí com caças, com exército de ponta, o Waze, o israelense que fez, o tomate cereja, mas foi um povo, rapaz, e todo mundo odiava os judeus. Eu sou negro, mas eu fico chateado quando eu vejo negros no vitimismo, querendo exigir cota disso, cota daquilo, indenização cultural, vocês dois são os brancos opressores, né? Eu sofri por culpa de vocês. Reparação, o que a gente fala. Reparação e tudo mais. Enquanto a gente ficar com esse discurso vitimista, nós vamos continuar sendo os coitados, porque o judeu nunca pediu cota em lugar nenhum, o judeu nunca pediu reparação de nada. Foi lá, batalhou. Você tá entendendo? E hoje a maior parte dos prêmios Nobel são judeus. Não tem um prêmio Nobel de brasileiro, um. Na Universidade Hebraica de Montes Copos, que é um campus pequenininho, tem um monte lá. Repito, isso não significa dizer que não haja erros também da parte do Israel e do judaísmo. Não tô aqui passando pano, né? Mas... Mas uma coisa que nem... Pra entender, a faixa de Gaza é muito pequenininha. Uhum. Se Israel quiser, eles arrebentam aquilo tudo e tomam pra ele na hora que eles quiserem. Como, aliás, tomaram agora. Bom, é. Porque, de certa forma, o Norte já... Já foi pra tratar na mão deles, é. Eu só acho, assim, que o Netanyahu, talvez, eu não sei se ele é a melhor pessoa pra conduzir agora os próximos passos, sabe? E ele não sobrevive politicamente depois disso. A tendência é tomar tudo, ou não? A tendência é tomar tudo. Não, o... Eu não sei. É que o Netanyahu, assim, ele é general de guerra. Então, às vezes, assim, quando a pessoa é muito dura na guerra... É, o cara é treinado pra isso. É treinado pra isso. Treinado pra guerra e não com o Estado, né? Exatamente. Mas é muito além, né? É. E o próprio parlamento lá, o Knesset, tá dividido. E hoje, qualquer... É complicado também a situação política dele. E também eles não ficaram muito mordidos pelo jeito que aconteceu o ataque do Hamasar. Foi, foi. Porque, assim... Foi um negócio gratuito, é. Isso não, com GoPro. Os caras chegaram numa festa. Foi pra chocar mesmo a humanidade. Em 50 anos... Em 70 anos, isso não vai ser aberto. Porque tem uma lei em Israel que coisas de primeiro-ministro ficam 70 anos de sigilo. Por isso que a Golda Meir, só agora, que os arquivos foram abertos. Não sabia. Então, 70 anos, acho que ninguém vai estar vivo pra poder ver. Não, nós não. Mas ele deve uma satisfação também à população israelense? Como é que com essa inteligência... Então, deixar aquilo acontecer. Acontecer. Isso eu ouvi falar também. Está muito estranho. Mas agora não é hora. É hora de pedir. Agora eu falo qual é o meu desejo. Não sou político, não estou assinando nada. Mas é fazer com que os reféns, aqueles que ainda estiverem vivos, voltem para casa o mais rápido possível. Aqueles que foram mortos, que a família tenha pelo menos o corpo porque é muito ruim. Você perdeu um ente querido e não tem um corpo. Não conseguiu enterrar. Sabe? E que pare também a matança de civis, crianças que estão morrendo na Palestina também, que não tem nada a ver com isso, gente. Nada a ver, é verdade. E você está criando uma geração de ódio a Israel. Porque imagina um menino de oito anos que a casa dele foi bombardeada. Perdeu o pai. Perdeu o pai, a mãe, o cachorrinho e tudo mais. Agora está sem carácia da tia. Mas eu digo, porra, Israel, ele revidou um ataque que... Não, foi muito pesado. Não foi. Vocês queriam que Israel não fizesse nada, é isso? Os caras vêm, invadem uma festa, matam uma galera, sequestram... Não, mata a cidade, que buts. Os caras invadiram a porra toda. E quem fica defendendo o Hamas... É engraçado. Quem defende o Hamas, defende outras pautas. Eu não estou defendendo nenhum dos lados, estou dizendo. Não, não conhece a história. O Hamas não tem como defender. Não tem. Só que tem gente com bandeira. Viva o Hamas, Hamas pró. Hamas não é palestina, gente. Confundir Hamas com palestina é confundir traficante com morador da comunidade. Concordo. Perfeito. Você entendeu? Traficante com carioca, pronto. Exatamente. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a população... Outro dia mostrou uma imagem. A população puta com os caras. Sim. Tacando pedra e o cara só com os caras armados. Sim, eles são reféns também. E o grande erro das guerras... Olha que loucura isso. O grande erro das guerras, né, de outros países interferirem, é por exemplo... Vou dar um exemplo aqui. Vou... Gente, isso aqui eu só vou dar uma sugestão... Uma ideia. Vou sugerir, não. Vou inventar um negócio aqui. Por exemplo. Aí tem a população palestina, vivendo em Gaza. E tem o Hamas, que é esse grupo. Aí os americanos, vou aqui dar uma suposição, dá a arma pro povo e fala assim, mata os caras. Porque é isso que acontece, geralmente, né? Não é isso que acontece? Com certeza. Sempre dá merda isso aí. Depois a turma se vira contra... Tipo a porra do Bin Laden. Os caras armaram, os caras pra caralho, os caras prenderam, tomaram, mataram... O Irã. O Irã. O Irã. Não é? E hoje vira uma bomba. O Irã, exatamente. Vira uma arma contra. Porque, por exemplo, vai dar arma pros caras. Era a broca e depois... Acaba com o Hamas. Acabou. Só que eles acabam virando um Hamas de novo. Esse que eu... Incrível. Tá ligado? É um loop infinito essa porra. Vocês falaram uma coisa aí que até eu... De novo, a visão espiritual. Quando Jesus esteve no mundo, havia a Pax Romana, que foi inaugurada com Augusto César. E a ideia de todo mundo é que agora haverá paz no mundo porque Roma está dominando o mundo. Tá. Na época, falar de guerra era um negócio tão estúpido quanto se eu falar aqui que no futuro... Sei lá. A gente vai poder andar de cabeça pra baixo. Sim. Não tem sentido negócio desse. Eu vou falar de terra plana. Uhum. Nenhum acadêmico vai dizer isso. E aí, quando os discípulos perguntaram Senhor, que se não haverá da tua vinda e do fim dos tempos, né? Aí Jesus começou a passar pra eles as coisas que deveriam acontecer. E uma das coisas que Jesus falou que foi na contramão da tendência da época é que não haveria paz. Havia moedas romanas com o nome Pax et seguritas. Sicuritas. Paz e segurança. E Paulo até falava quando andarem falando paz e segurança vai vir a destruição. Aí Jesus falou com eles assim, olha. Lucas capítulo 21 versículo 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções não fiquem assustados. Pois é necessário que primeiro essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Então o mundo não vai acabar pra uma guerra nuclear. Que as guerras não vão ser o fim do mundo. Ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação. Reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Mas ele continua dizendo. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer levantem-se e fiquem de cabeça erguida porque a redenção de vocês se aproxima. Então eu sou um camarada acadêmico. Vocês já perceberam. Mas a minha fé é tão forte quanto a minha academia. E quando no credo fala lá creio em Deus Pai Todo-Poderoso que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. E no final fala, né? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Isso não pode ser apenas uma poesia para recitar na liturgia da igreja. Tem que ser algo que está no meu coração. Crer no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica que católica fica universal então vai mais do que a Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na vida eterna. Não, na remissão dos pecados. E na vida eterna mesmo. E no final fala aqui mas eu queria destacar do credo nesse pedacinho que ressuscitou o terceiro dia está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Você está entendendo? Isso não pode ser apenas uma citação litúrgica como uma música que você está cantando sem pensar. Não, tem que ser uma visão. Quem não é católico tem a mesma crença porque Jesus vai voltar. Então, gente eu fico muito feliz quando programas como vocês assim me abrem a oportunidade não para enfiar a goela abaixo que legião de ninguém eu não gosto de ser crente chato sabe, é bom a gente rir brincar, imitar o rumor é muito gosto mas ao mesmo tempo eu sei eu citei aqui o Fernando Pessoa no início e termino também com ele se não tem Deus o que é o ser humano se não cadáver adiado que procria. Música